Música Vamos morena cantar e dançar, o frevo gostoso e ardente, que mole com a alma da gente Para você não sair do compasso, segure meu bem no meu braço, e vá repetindo o que eu faço Segure meu bem no meu braço, e vá repetindo o que eu faço Neste mundo quem não faz o passo, sem amor, nem tem prazer na vida E me assiste assim, pra que viver? Pra que, querida? Vamos morena cantar e dançar, o frevo gostoso e ardente, que mole com a alma da gente Para você não sair do compasso, segure meu bem no meu braço, e vá repetindo o que eu faço Segure minha bem no meu braço, e vá repetindo o que eu faço O que eu faço Neste mundo quem não faz o passo, sem amor, nem tem prazer na vida E me assiste assim, pra que viver? Pra que, querida? Vamos morena cantar e dançar, o frevo gostoso e ardente, que mole com a alma da gente Para você não sair do compasso, segure meu bem no meu braço, e vá repetindo o que eu faço Segure minha bem no meu braço, e vá repetindo o que eu faço Segure minha bem no meu braço, e vá repetindo o que eu faço E vá repetindo o que eu faço